Salve, salve, rapaziada, quem fala com vocês é o Wolves, eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o que realmente tá acontecendo com todo esse período de Wolves Exchange e qual caminho que a comunidade vem tomando. Bom, rapaziada, vocês estão cansados de saber que eu realmente não curto essa história de toda a Season Squad Novo diferente. Por N motivos, por ter realmente algo na cabeça que quanto mais consolidado um time for, melhor ele vai se desempenhar. E recentemente, eu não sei quando esse vídeo tá saindo, mas recentemente, aí eu tô gravando ele dia 21 de julho, às 2 da manhã, mas recentemente vem acontecendo muitas mudanças e eu não vou ter medo de fazer, de citar casos aqui ou algo do gênero, se você tiver qualquer problema com isso, basta me chamar no DM, o espaço dos comentários aqui vai ser único, exclusivamente aberto pra isso. E caso você ache que eu tô falando alguma besteira, caso você ache que eu tô falando algo que eu simplesmente não sei, o espaço aqui ou o stream, o espaço mais que aberto aí pra você dar a sua versão dos fatos ou pra você fazer algo diferente. Obviamente, eu só sei o que vem à tona ao público e algumas informações aqui ou acolá que a gente acaba coletando por ter realmente um pouco mais de influência dentro do cenário competitivo, eu já nunca neguei isso pra ninguém, eu sempre tento saber das coisas antes delas acontecerem, obviamente, seja pela produção de conteúdo, seja pra ficar preparado pra tudo que acontece. Bom, eu tô voltando aqui agora dentro do cenário da Série A, da Season 3 da Arena 1, que querendo ou não, é o cenário referência pra comunidade Latam barra brasileira, tem muita gente que acaba seguindo o calendário da Arena 1 apenas com a única competição exclusiva, vamos dizer assim. Então, nesse momento, estão inscritas a Z1 Gaming, a Virtue Gaming, a Hypnose Gaming, Sixth Gear Brasil, México Esports, Zanga 7, Exilion, Piratas Invictus, Alpha Team e Crazy Frogs. Então, são essas 10 equipes nesse momento que estão dentro da Série A, na Série Elite do Call of Duty Sul-Americano. Comparado com a Season 2, de organizações novas do final da Season 2, nós temos a Hypnose, a Zanga 7 e a Piratas Invictus. Então, são 30% de renovação de org para o final do que aconteceu na última Season. Porém, se nós pegarmos o início da Season 2, nós vamos ver, o time da México Esports é um time novo, o time da Sixth Gear Brasil estava voltando no início da Season 1, eu acho, então na Season 2 não se aplica, caso vocês tenham algum tipo de dúvida. Eu acho que basicamente só mudou o time da México Esports, porque a Zanga 7 era outro time, tivemos alguns rebaixamentos, mas basicamente isso, ou seja, de 30% a 40% de renovação de uma Season para outra no quesito organização. Entre esses de a gente pensar, o que está acontecendo agora pode ter impactos que a gente simplesmente ainda não sabe como lidar e eu explico o porquê. Desses times, Virtue Gaming passou para o Roster Team de... Duas semanas praticamente depois dos playoffs. Hypnos basicamente assumiu o lugar da New Vision, que não tem mais line de code brasileira, seja por algum desentendimento do jogador, seja por não achar mais um cenário válido de investimento. Sixth Gear Brasil não mudou. A México Esports basicamente entrou no lugar da Triple Seven depois de um caso aí de polêmica com uma ação de um dos jogadores aí do time da México Esports, com um outro time na Liga Argentina que foi acusado de racismo. O Otávio, no caso, na época do time da Triple Seven, preferiu não continuar com o time, então não entra muito na questão de continuidade dos jogadores. Mas ainda assim, que é uma organização nova que basicamente comprou vaga da organização, mas pegou uma line que já estava basicamente habituada, mas também passou por mudanças recentemente. Inclusive, Exilion acaba de mudar um jogador, no caso, a saída do brigadista é provavelmente entrada em alguma outra line. E eu já falo aí pra vocês, provavelmente, quais são os seus copies de Monster Change. O time da Piratas, basicamente, teve que ser inteiro acumulado pelo Divine, foi com o canto. O Sans acabou parando de jogar, ou indo pra Série B, não tenho muita informação, mas saindo da Piratas. O time da Alpha não mudou e o time da Cris de Jogos basicamente acabou por inteiro. Um dia antes da Série B começar. Então, assim, eu acho muito importante a gente pensar a respeito de quais são os motivos dessa mudança, dessas mudanças na realidade. Entrando dentro de um cenário um pouco mais macro, vamos colocar assim, basicamente, quase todas, ou todas, ou pelo menos uma grande parte, são demonstrações de falta de profissionalismo ou algo que acaba não entrando na balança profissionalismo e habilidade. E eu já explico o porquê, e eu já falei isso em Série B diversas vezes. Eu não achava, não achava, não achava a line da Cris de Jogos inteiramente com 5 jogadores profissionais. Eu sempre falei em Série B, eu achava eles nem o maluco da cabeça, como uma forma de eufemismo, mas o ponto central é, eu não acho os 5 jogadores profissionais. Mas tem um problema, esses 5 jogadores são muito bons, é uma line muito boa, eles jogam muito bem. E nesse momento, obviamente, como dono de time, você realmente não tem que balançar isso dentro da medida do possível, mas eu entendo o tiro, vamos dizer assim, e nesse momento eu não culpo tanto a organização. Então, eu culpo mais realmente os jogadores que fazem com que essa ideia, pelo menos, se estabeleça de uma certa forma. Óbvio que pode ter tido algum problema interno muito maior do que todo o público acaba sabendo, mas uma line que tem certos tipos de postura, que obviamente não fica me cabendo aqui, vamos dizer assim, colocar, mas que tem certos tipos de postura no decorrer dos anos, você já tem basicamente uma imagem do que eles possam fazer e você já tem também um retrato dentro do jogo. Obviamente, era um time que, cara, sinceramente falando, eles podiam simplesmente não treinar para o resto da season e eles bateriam em metade da Série A tranquilamente. Isso acaba entrando num assunto também de competitividade dentro das ligas, seja da Arena On ou seja de outras ligas nesse momento. Eu, opinião minha, acho que falta um pouco de competitividade nas ligas principais e, querendo ou não, a forma com que todas as ligas estão funcionando acabam nos mostrando isso. Então, basicamente, nós temos hoje no Brasil, nas ligas brasileiras, no caso, nós estamos basicamente tratando de sempre um campeão e aí de uma eterna promessa de vice-colocação. Existem surpresas no meio do caminho, mas, obviamente, quando um time termina invicto uma temporada inteira onde tem 18 jogos, algo de errado não está certo, vamos colocar nessas palavras. E isso, competitivamente falando, é ruim, mas isso, obviamente, não é culpa da Sekshigui. Quando a gente entra nesse aspecto, eu basicamente acho que a gente precisa ter na cabeça de que não há espaço mais como tratar isso como simplesmente um hobby. Pelo menos se tratando da Série A ou pelo menos se tratando da Elite. Não existe mais espaço pra gente simplesmente achar que são basicamente 50 pessoas brincando de dar tirinhos em um jogo eletrônico e, basicamente, ninguém está tentando fazer algo de sério por aqui. As organizações investem dinheiro. Estamos em meio à pandemia. Dinheiro custa ainda mais caro do que parece. Quando a organização simplesmente paga a sua mensalidade, ela não está te fazendo um favor. Ela está apostando na sua capacidade de divulgação da marca dele pra, eventualmente, esse dinheiro simplesmente retornar como uma forma rentável a não ser que o time seja basicamente um brinquedo. E aí, realmente, temos um outro foco. Mas não é o caso de nenhuma organização no Brasil, acredito eu. Ninguém trata o time como um hobby 100% ou trata o time como um brinquedo. Geralmente, a galera acaba tratando como um investimento, ou pelo menos parte da sua vida. E isso, querendo ou não, traz uma responsabilidade pra você, player, que assume um compromisso de, cara, eu vou utilizar o seu dinheiro da melhor forma possível. Quem me conhece sabe, eu nunca curti muito jogar dinheiro de outras pessoas fora. Eu sei o quanto de esforço isso demanda. E, basicamente, quando eu faço esse tipo de coisa, é um ato desrespeitoso contra a pessoa que, basicamente, me convidou a fazer parte de um projeto da vida dela. E eu não cito apenas a Crazy Frogs como exemplo nesse sentido. Obviamente, existem muitos contextos pra você aplicar esse tipo de coisa. E o time da Crazy Frogs foi o time que acabou recebendo mais notabilidade. Os cinco jogadores de lá podem até possuir uma conduta profissional separados. Mas, juntos, não era um time que, ao meu ver, e nem ao ver de grande parte da comunidade, um time simplesmente profissional. Eu acho bacana a ideia dos jogadores simplesmente quererem jogar com amigos. Eu só não acho que a Série A seja o lugar adequado pra você fazer esse tipo de coisa. Porém, quando você entra nesse assunto, infelizmente, você acaba chegando a um simples ponto de que Wolfs, a culpa não é deles se eles são melhores jogadores do que os jogadores da Série B. E, sim, eu, infelizmente, concordo com você. De certo ponto, a culpa simplesmente não é deles de que outras pessoas da Série B ou Liga Amadora simplesmente não conseguem chegar ao nível deles, mesmo treinando 4, 5, 6, 10, 12 horas por dia em época de pandemia. Ou seja, leva a crer, tudo leva a crer e caminha para tal que as pessoas ou estão treinando errado ou simplesmente não tem mais ganância de subir dentro de um cenário de uma comunidade que, na teoria, é pelo menos competitivo. Quando a gente pensa nisso, basicamente, algumas conclusões são meio que obrigatórias. As pessoas que estão na Série A não necessariamente são as pessoas mais profissionais. Elas são, basicamente, as pessoas que têm mais contatos, que têm mais nome ou que têm mais habilidade. Ou, às vezes, os três. Recentemente, a gente está passando por uma mudança na Exilion. O Crowley foi um jogador que acabou voltando agora, cujo qual eu tenho respeito pela história e por tudo que ele já fez, barra faz, enorme. Porém, é muito claro a existência realmente de uma preferência, entre aspas, por uma confiabilidade nele. Assim, basicamente, explicando dentro das palavras, se ele falar que vai voltar, ele consegue facilmente um lugar dentro da Série A. E, porém, por mais incrível que isso pareça, eu não discordo disso. Quando você está tratando de uma comunidade competitiva, você simplesmente precisa de alguém que você confie. Quando você confie em alguém, você precisa de um background, de um histórico. E você vendo o histórico do Crowley, por exemplo, você simplesmente sabe que mesmo ele voltando de um cenário competitivo diferente, voltando de um contexto diferente, ele vai se esforçar o suficiente para acompanhar todos os jogadores que estão no time dele, às vezes até superá-los. E você também sabe que pode confiar nele, porque, eventualmente, ou você já trabalhou com ele, ou alguém já trabalhou com ele, que pode ser uma forte indicação. O exemplo do Crowley acaba sendo muito importante, porque simplesmente acaba de acontecer. Porém, se você abrir realmente o leque de possibilidades, vocês vão ver grandes nomes que simplesmente conseguem voltar para a Série A, mesmo com muito tempo sem treino. O Nils acabou voltando e parando, basicamente, em um mês, saiu da Série B para a Série A num espaço muito curto de tempo. O Balsas fez a mesma coisa, fez o mesmo ciclo, vamos dizer assim. O próprio Martino entra e sai desde a Série B, ou seja, Série A, mas de acordo com um grande tempo de utilização, ou seja, ele joga durante três meses, depois para durante mais três e quando voltar, ele vai voltar para a Série A. O Caio simplesmente passou o COD inteiro sem jogar, porém, quando ele voltou, ele já voltou para um time de ponta e voltou jogando bem. Porque alguém que está dentro de uma comunidade competitiva, da forma que esses jogadores já estiveram um dia, não só a história precisa ser respeitada, eles aprenderam a ser bom. E é algo que Série B e Liga Amadora necessariamente precisam aprender para ter esse tipo de destaque. Quando a gente está falando nisso, eventualmente Série B e Liga Amadora acaba surgindo um debate também muito grande, que é a falta de oportunidade dadas a esse tipo de jogadores. Bom, eu estou aqui para não ser o herói de vocês e muito menos ser alguém que vai mentir na cara de vocês, mas é basicamente, vocês têm que fazer por onde? Existem muitos jogadores da Série B que são realmente muito bons, mas simplesmente quando você vai trocar uma ideia ou quando você vai dar uma oportunidade, ou ele tem medo, ou ele pipoca, ou realmente ele é simplesmente um mala, acontece a grande maioria das vezes a terceira opção. Pensando nisso, você pode ser realmente um dos melhores jogadores, um dos jogadores mais promissores, mas se realmente alguém não entender que você realmente tem potencial, ou se simplesmente você não conseguir montar um time com cinco jogadores igual a você subir para a Série A, bater em todo mundo e ganhar seu reconhecimento literalmente, na marra, basicamente ninguém nunca vai te dar uma oportunidade, ou se essa oportunidade vir, vai demorar um pouco. O problema barra solução é que essa triagem é feita com um número de pessoas que acaba tentando bastante, ou seja, quanto mais tempo você insistir, provavelmente as chances de você ser chamado ou as chances de você ser reconhecido são muito maiores. Logo, a grande dica, a massa que todo pro player vai dar sempre é não desista, porque infelizmente ou felizmente o tempo é a triagem dos jogadores que querem e dos jogadores que não querem. Bom, essa foi só basicamente a minha opinião. Se você tiver qualquer coisa que você discorde, se você não curtiu que eu citei seu nome aqui, basta entrar em contato comigo, seja por Twitter, seja por Instagram, seja por e-mail, eu posso retirar esse vídeo do ar caso seja necessário, caso você tenha se sentido de alguma forma, embaraçado, atacado ou algo do gênero, vamos trocar uma ideia, não precisamos ir além disso. Obviamente esse é um vídeo que eu simplesmente não precisava fazer, mas eu acho que é importante a gente falar de alguma outra forma, seja com as pessoas que estão pensando em investir na comunidade, seja com as pessoas que estão na comunidade, ou seja com as pessoas que estão assistindo a nossa comunidade, porque, olha só, elas existem e é a parte mais importante, não adianta você ser muito bom se ninguém estiver te assistindo, não adianta ninguém te assistir se o nível técnico for uma merda. Basicamente os dois precisam coexistir. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui e se inscrever no canal para mais vídeos como eu, se isso é um vídeo opinativo que eu estou tentando fazer aqui agora, é diferente, basicamente é meio que um formato de podcast, você não precisa ficar me ouvindo, quer dizer, me vendo falar, me ouvindo você precisa, se você tiver interesse no vídeo, obviamente. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui, o Wolfs aqui, até uma próxima, valeu gente, tchau, tchau. 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 Tchau.